Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje é dia 24 de março, quinta-feira, vamos nos colocar na presença deste Deus que tem muito para fazer na nossa vida. Hoje nós vamos ver esse Jesus que expulsa o demônio e assim nós sabemos que quando nós caminhamos na presença de Jesus, ele vai nos libertando de todos os males, ele vai tirando de nós tudo aquilo que nos emporcalha, tudo aquilo que nos deixa com a marca do mal. O Evangelho é de São Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram, é por Beuzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros para tentar Jesus pediram-lhe um sinal do céu, Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebul que eu expulso os demônios, Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, Seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, E quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Hoje então estamos diante dessa passagem bíblica Em que Jesus está expulsando o demônio de um homem que era mudo. O demônio da passividade. De alguém que não se posicionava, Que não falava, Que não apresentava ali uma voz profética. Desculpe só o barulho, Estou com dois cachorrinhos e eles estão fazendo uma festa aqui. Estão brincando, é um bebezinho. Mas acho que não está atrapalhando muito, não. E aí o que acontece? Esse momento em que Jesus expulsa esse demônio, Na verdade é para que possamos também entender Que Jesus na nossa vida quer tirar todo o mal que há em nós. Quando eu caminho ao lado de Deus, Quando eu caminho na presença de Jesus, Jesus está tirando da minha vida Tudo aquilo que é do mal. E é muito perceptível isso, Porque a gente vai conseguindo mudar, A gente vai deixando até às vezes aquela coisa ruim dentro de nós. E aí a gente vai ficando atento aos mandamentos, Como a palavra dizia, Eu vou querendo me apropriar das leis de Deus, E ali o mal que habita em nós, Ele deixa de habitar. Então hoje é um convite para você caminhar, Opa! É um convite para você caminhar na presença de Deus, Desculpem. É um convite para você caminhar na presença de Deus. É um convite para que você possa sim, Estar junto deste Deus que te livra e te liberta de todo o mal. Mas, olha o que acontece, As pessoas que estavam lá começaram a falar Que Jesus estava expulsando por meio de Beuzebú, E não era por meio do mal, Porque o mal não tem como expulsar o mal. Quem expulsa o mal é o bem. E só para a gente entender como que, Ainda quando nós estamos fazendo o bem, Vamos encontrar pessoas, Que estão tentando tirar a beleza da nossa ação. Mas que isso não pare a tua ação. Mesmo que as pessoas não enxerguem o bem que você faz, Não deixem de fazer o bem. Não deixem de tirar o mal de outras pessoas Através do bem que está no teu coração. Porque é assim que nós somos convidados a viver e a fazer. Então vamos fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.